Danças que eu já, quase me quebrei, dançando, nem se se souber E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo conseguir Ela tá tipo, fica batendo e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou ficar, vai, eu vou lá, eu vou te fazer Eu vou ficar, vai, eu vou te fazer, eu vou te fazer